Que tal começar a nossa reportagem com esse clima super gostoso? Sol, céu azul, natureza e as maravilhas que ela proporciona pra gente. Como essa pequena cachoeira, formada pelo córrego Vista Alegre, pertencente à bacia do rio Barigüê. Quer saber onde é que eu tô? Eu estou no Parque Municipal Vista Alegre. Venha comigo conhecer ele. Com 100 mil metros quadrados, o Parque Vista Alegre possui 70% de sua área recoberta com vegetação nativa. O local que já foi pedreira de uma empresa de construção civil, hoje é uma boa opção de lazer, com playground para as crianças, decks de madeira com vista para a cachoeira de 7 metros, que deságua numa piscina natural, uma ampla pista de caminhada, labirinto de plantas e paisagismo, além do Riacho Vista Alegre, cortando todo o parque. Vale lembrar que não é permitido entrar no riacho e nem na cachoeira. O Parque Municipal Vista Alegre fica no bairro de mesmo nome, próximo ao Bosque do Alemão, e possui duas entradas, uma pela rua João Maria Sobrinho e a outra pela rua Luiz Leduc. Ambas as entradas contam com estacionamento. Legenda Adriana Zanotto